O princípio, eu sei o que eu fiz, mas você vai ser mal, ou toma que não é função mais Te esqueci, sem sentir, te perco no mundo de rodas Se eu errei, se eu não sei, o passado virou para trás Dessa vez, só desprezo, te perco no mundo de rodas Vejo em você, uma turma que está me confundindo com a panela que está Aquela paz, muito paz, vai poder estelar Vai conseguir ser feliz, teu poder Porque o mar que você quer estelar Se for meu, de rodas, te perco no mundo de rodas Eu não sei Mas eu só quero mostrar O que eu sei E onde foi que eu errei Joga a luz, me seduz O teatro vai te transformar Vai dormir, terás O poder, o querer Nada agora pode nos render De comer De comer O mundo de rodas Sã pra vencer Do mundo Vivo Flores Flores Meu bem-feu Tudo O que eu puder Fazer Só pra merecer Tua flor Que eu deixei De sentir Com mim Com você O que você Odem Do mundo Tua flor